Nas fotos do casamento, as madrinhas aparecem impecáveis ao lado dos noivos. Teve até registros especiais ao lado da Giovanna, que se casou no dia 27 de janeiro. Foi a realização do sonho do casal, da família e dos amigos. Só que por pouco, esse casamento não se transformou num pesadelo para as madrinhas e as mães dos noivos. Tudo por causa dos vestidos alugados em novembro do ano passado, nessa loja que fica no bairro de Campinas, em Goiânia. Giovanna, a noiva, viu nas redes sociais da loja uma promoção de Black Friday, onde três vestidos poderiam ser locados por R$ 500. O preço estava bom e a loja era antiga no local. Isso passou confiança. Giovanna convidou as dez madrinhas, a mãe dela e do noivo, e foram até a loja. Foi uma recepção maravilhosa. Chegamos aqui, ela fez uma recepção para as meninas, fizeram o café da manhã. A venda, o encanto para vender foi maravilhoso. Inclusive, com o café da manhã num domingo. Num domingo, ela marcou com a gente. Foi bem estratégico, porque nenhuma loja estava aberta, a gente não ia ver outros modelos de vestidos, somente o dela. Natália e Franciele, que foram madrinhas do casamento, ficaram encantadas com o atendimento. Teve até coquetel para fechamento do contrato e escolha de modelos dos vestidos. A gente veio, experimentou escolher os modelos. Tinha madrinhas que tinham gostado de modelos no tom terracota. Ela, não, eu vou fazer modelo novo para você nesse tom. Com o tecido que eu pego todas as madrinhas, coloco tudo no mesmo tom de terracota, porque terracota tem várias cores. Assim a gente fez, a gente tirou medida, pagamos, fizemos quatro contratos com ela, porque era cada três pessoas num contrato só. Cada contrato sairia no valor de 500 reais. Ao todo foi pagado para ela 2 mil reais. Os contratos de locação dos 12 vestidos foram assinados no dia 26 de novembro do ano passado, dois meses antes do casamento. Em dezembro, as madrinhas começaram a suspeitar de que algo estivesse errado. Ao procurar a dona da loja, elas foram informadas de que por causa do recesso de final de ano, os vestidos seriam feitos no início de janeiro, mês do casamento. Eu entrei em contato para saber como estava o andamento dos vestidos, estava tudo certo, falou que ia entrar em recesso e voltaria dia 9 de janeiro. Voltando no dia 9 de janeiro, mandei mensagem perguntando como estava a confecção dos vestidos, ainda não tinha começado, que começaria na outra semana. Já na outra semana, mandei mensagem novamente perguntando sobre os vestidos. Falou para mim que a costureira tinha um problema e que o mais rápido possível ia começar. Mandei mensagem também para ela, perguntando se já tinha comprado os tecidos, ela falou que sim, que estava tudo certo. O desespero começou uma semana antes do casamento, quando a dona da loja teria informado as madrinhas de que os vestidos não tinham sido feitos e que os contratos tinham sido cancelados pela loja. Todo mundo surtou, porque faltava 10 dias para o casamento. Tinha muitos vestidos, tinha vestido da mãe do noivo, que era pedraria, ela não tinha nem começado a fazer ainda. Aí ela virou e falou que quem quisesse desistir, ela iria fazer o estorno para a gente, isso foi na sexta-feira, ela iria fazer o estorno para a gente. Não houve estorno nenhum, nisso 8 meninas tinham desistido e 4 iam ficar com ela. Quando a Franciele foi fazer a prova com ela na terça-feira, o marido dela simplesmente falou que não tinha contrato nenhum mais, que ela não iria entregar vestido nenhum. Isso na terça-feira, no dia 23, o casamento era dia 27. Fui muito maltratada, ele falou que não tinha mais vestido, que ela tinha cancelado os 4 contratos que ficou, que ela não ia fazer mais, que a gente procurava outro lugar para alocar. Simplesmente assim? Simplesmente assim, do jeito que ele estava sentado na poltrona, ele ficou. Você foi avisada do cancelamento do contrato? Nenhum, não teve contato nenhum. Para que o casamento não fosse prejudicado, as madrinhas e as mães dos noivos tiveram que gastar mais dinheiro para alocar outras roupas de última hora em outras lojas. Elas bem que tentaram convencer a dona da loja a devolver o dinheiro pago pela locação, sem sucesso. Deusina mostra o comprovante da locação feita de última hora na semana do casamento. Esse documento mostra a locação do vestido que a senhora foi para o casamento. Segundo vestido, né? Do segundo vestido que eu tive que alocar. Era 450 reais? Era 450 reais, a moça ficou muito comovida com a minha situação, deu um desconto e saiu por 420. Isso de última hora ali? De última hora, já na semana do casamento. Revoltadas, elas procuraram a polícia civil para registrar ocorrência contra a loja. Todas as tentativas de negociação teriam sido frustradas. Esse advogado contratado pela dona da loja admitiu que a empresa funciona de forma informal, não tem sequer CNPJ e culpa as supostas vítimas pelos problemas nos vestidos que não foram entregues. Essas consumidoras, antes de expirar o prazo, foram até a loja e requeriram a entrega imediata dos vestidos. Todavia, a proprietária informou que ainda estava dentro do prazo e que não se queria entregue. Entretanto, as consumidoras requeriram o destrato e o cancelamento pela não entrega do produto, mesmo dentro do prazo. Mas a cláusula oitava, que está no contrato de ciência das consumidoras e assinada por elas, já afirmava que não haveria devolução dos valores em caso de destrato. O advogado ainda acusa as supostas vítimas de terem difamado a loja nas redes sociais. Foram muito agressivos, inclusive difamando com discurso de ódio nas redes sociais. A resposta do advogado provocou revolta entre as supostas vítimas. Na companhia de algumas delas, fomos até a loja, que permanece de portas abertas e com roupas na vitrine. A loja fica aqui na Avenida Rio Grande do Sul, no setor Campinas, aqui. Vou convidar, inclusive, as nossas amigas aqui. A loja está aberta. Nós vamos tentar falar com alguém aqui na empresa. Por gentileza, a dona Edma está? O senhor é o marido dela? O senhor é o esposo dela? Eu queria falar com o senhor também. Estou com clientes aqui que tiveram problema com vocês. Inclusive, o senhor teria maltratado clientes também aqui. Eu queria saber como é que vocês vão resolver o problema dessas pessoas aqui. Na semana que vem, ela está aí. O senhor pode falar comigo aqui ou não? O que aconteceu nesse caso aqui? O negócio é que ela cancelou os vestidos que estava fazendo, não foi? Sim, ela deu a opção para a gente para fazer o casamento que ela iria estornar o dinheiro para a gente. Que, inclusive, o senhor, ela foi com o marido dela, a gente tinha um áudio, que o senhor iria fazer o estorno para a gente em até duas horas. Vai dar 20 dias. Foi vendido na Black Friday em novembro, dias antes do casamento, em janeiro, não tinha vestido. Pois é, mas ontem a menina ligou para ela, ela ficou de passar quinta-feira o dinheiro para elas. Não, não ficou de passar quinta-feira, não. Ela nem responde as mensagens. E quem que está com o celular? Porque até então você sempre fala essa mesma história e ela sempre está respondendo no WhatsApp. Sempre fala que é funcionário, que é funcionário que está falando, não sei o que, quando não atende. Vocês não conseguem falar diretamente com ela? Eu estive aqui no dia 26, estava eu e meu esposo, tentei comunicar com ele, sabe o que ele falou? Procura a justiça, que a gente não vai fazer estorno nenhum. O senhor mandou elas procurarem a polícia? Com ignorância, ela veio com ignorância. O homem que nos atendeu e que se apresentou como ex-marido da proprietária, admitiu que a loja não tem CNPJ ativo e alegou que a dona está doente, sem condições de trabalhar. Eu estou aqui a semana, desde a semana passada, porque ela está doente. Aí eu estou aqui com a menina aqui, só para ficar aqui com ela. Mas a loja está aberta, está fazendo locação? Não tem locação. Tem quantos dias que a menina está aqui e não está alocando? Na presença da nossa equipe, uma funcionária da loja anotou nomes e telefones das supostas vítimas e prometeu que a loja vai entrar em contato para tentar um acordo. Passa para elas aí o telefone de vocês. Olha aí. Então a dona não está, apesar da loja estar aberta. Na justiça de Goiás, existem vários processos contra a loja de roupas para festas. Um desses processos foi movido pela Lucineide de Matos Martins, que mora na cidade de Itumbiara, no sul do estado. Em junho de 2023, se preparando para o casamento da filha, Lucineide esteve na loja e fechou um contrato. Infelizmente, eu fiz o contrato com essa pessoa, paguei uma entrada e dividi o restante num cartão, que na maquininha saiu em nome de uma pessoa chamada Kennedy, que eu nem sei quem é, que inclusive a justiça já acionou e também não compareceu. A gente fez o contrato com eles, com a promessa que com 30 dias a gente poderia voltar para poder experimentar que ela fazia os ajustes necessários, para mim já voltar com esse vestido pronto. Kennedy é o homem que se identificou como o ex-marido da proprietária da loja. Na data marcada para fazer a prova do vestido, Lucineide esteve na loja em Goiânia, mas o vestido não estava pronto. A dona da loja chegou a prometer que levaria o vestido até Itumbiara, o que não aconteceu. Agora você imagina, 33 dias para a pessoa fazer o vestido, ela não fez, não me devolveu o dinheiro e ainda me prometendo que trairia o vestido. Tipo assim, você pode ir, se você não tiver o vestido, você que se vire, porque com certeza ela não me entregaria como ela não me entregou. Três dias antes do casamento da filha, Lucineide entrou em desespero. Teve que locar um vestido de última hora em outra loja. A gente foi lá no dia que ela prometeu, que foi dia 20, a gente adentrou a loja, chegou lá, ela estava com um vestido, um manequim, um vestido totalmente diferente, até a cor que eu havia solicitado para ela, que era um rosa fúcsia, ela estava com uma cor diferente, totalmente distinto e pela metade, ela estava com a parte de baixo montada no manequim e dizendo que era o meu vestido. O que acontece? Nós entramos em desespero. Nas conversas entre Lucineide e a dona da loja, através de um aplicativo de celular, parecia estar tudo normal. A dona da loja confirmava que o vestido estava sendo confeccionado. Marcaram dia e horário para a prova do vestido. Apesar do desespero da mãe da noiva, a dona da loja sempre garantia que o vestido seria entregue, o que não aconteceu. Na sequência, eu tive que alugar um outro vestido, saí desesperada em Goiânia procurando um vestido que desse certo para mim como mãe de noiva. Lucineide entrou com a ação na justiça, mas os donos da empresa não compareceram na audiência. Apesar de ignorar a justiça, a loja continua aberta. Entrei judicialmente, até agora, as duas notificações, as duas audiências que houve online, nenhuma das duas, nem ela e nem o Kennedy, que depois disso eu vim a saber que é esposo dela, também não compareceu nas audiências. Então, resumindo, ninguém localiza eles. Mas você passa na porta, a loja está aberta, ela está atendendo com a maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Nesse site de buscas, existem dezenas de denúncias contra a loja, que é acusada de não cumprir os contratos, fazer ajustes mal feitos. Nesse comentário aqui, foi postado o relato de que a empresa não entregou os vestidos de sete madrinhas de um casamento. A maioria das reclamações acusa a empresa de não entregar os vestidos na data combinada. Para quem ficou no prejuízo e ainda enfrentou uma tremenda dor de cabeça para que o casamento fosse realizado, a promessa de devolução do dinheiro dificilmente vai ser cumprida. Eu não acredito. Eu não acredito e se realmente não cair na minha conta o dinheiro, depois eu vou entrar em contato de novo com você. Vai continuar alugando, enganando outras vítimas que apesar que agora vão ver isso, as pessoas vão saber o que está acontecendo. Não vai acontecer.